A CELP e a ANEL queriam um aumento de 7% na conta de luz. Então a ANEL vai ter que explicar direitinho como é que está sendo feito e elaborado esse cálculo, porque a gente não vai admitir de forma nenhuma que o povo pernambucano pague essa conta. Depois dos questionamentos do deputado Eduardo da Fonte como presidente da Comissão de Minas e Energia, o aumento caiu de 7% para 0,79% na conta de luz.